Música Rafa, fala aí Bruno, dá um tchau Bruno O meu pé é todo, é a areia muito disto Olha aqui galera, eu vou perder o pé A areia muito disto Ele está afundado Depois não sai mais A água vai limpando Olha aqui Olha aqui Olha Olha aqui Bruno, o que está acontecendo? Passou Passou, meu Deus do céu Bruno, o que aconteceu? Passou Passou Rafa do céu Vamos voltar, vamos passar de novo Você é louca, Mariana Mariana é louca Agora passa rápido, Mariana Passa rápido Passa rápido Passa rápido Não, o que está acontecendo, Bruno? Descente Passa rápido 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 Tchau.